Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Daqui da Roça. Hoje nós estamos na comunidade de Juazeiro, aqui no município de Irará, Bahia, zona rural. Para a quarta-feira da agricultura camponesa da Associação Rural Comunitária de Juazeiro. A exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar. Lembrando que a gente tem outros vídeos gravados aqui, já está no canal. Eu acho que esse talvez seja o terceiro, a terceira-feira que a gente está gravando para vocês. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. Sejam todos bem-vindos, hoje domingo, dia 12 de novembro de 2021. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hoje nós estamos aqui no balneário da Bica de Bento Simões. Mas, mas a gente vai mostrar só um pouquinho para vocês, porque está tocando música, né? E música da direita autoral, infelizmente, vai mostrar só um pouquinho as imagens. Hoje tem pouca gente, mas hoje tem pouca gente, o movimento muito fraco, mas vamos mostrar um pouquinho para vocês, apenas as imagens são altos, tá bom? E aí 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 E aqui estamos na comunidade ou distrito, né? De Bento Simões, município de Irará Bahia. Um lugar tranquilo, sossegado, olha só gente A sombra da Siriguela, né? Olha aqui, plantar Siriguela Ali também, ó, dois pés de Siriguela Tá fazendo uma sombra que é uma beleza Hoje o sol tá daquele jeito, olha só, vou mostrar para vocês como é que tá o céu, o tempo como tá Azul Tempo bonito, né? Pessoal que vão para a praia Pessoal que gosta de ir para a praia Hoje tá um clima muito bom para isso, né? Hoje tá um tempo de praia, né? Como se diz Isso aí, né? Hoje é dia de domingo Dia doze de novembro de dois mil e vinte e três Aqui para baixo fica o balneário de Bento Simões Estivemos lá agora Como você pode ver aí nas imagens Hoje o movimento tá um pouco fraco lá, né? Geralmente Geralmente tem bastante gente E Bento Simões Ele fica, é um distrito que fica um pouco no alto, né? Ali onde a gente estava é um pouco mais baixo, né? Dá para ver pela paisagem, né? Olha só, gente Já é uma comunidade Aliás, é um distrito já antigo Aqui fica o cemitério municipal de Bento Simões E ali para baixo tem uma estrada vicinal Para dar acesso a outras comunidades Para cá, como já falei antes, né? Balneário E aqui a gente segue mostrando mais um pouquinho na praça De Bento Simões Também não podemos estar falando, né? Por conta tem música da Direita Autoral Vamos deixar só as imagens Sim, sim, sim Comeração E aí A gente se vê aqui E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 o show de bola e aqui tem os correios não sei se ainda funciona eu acho que não aqui acho que era correio antigo correio antigo aqui do distrito de Bento Simões muita sombra gente pense no ambiente gostoso né tá um clima bem agradável apesar do sol tá bem quente mas embaixo dessas árvores é um clima muito fresco muito gostoso muitas árvores o show de bola o dia meu sabe se aqui era correio antigamente ainda é né mas funciona unidade de saúde doutor Deraldo Cortella aqui já deveria ser alguma coisa de saúde né um postinho de saúde antigo mas ainda o tá funcionando como correios não parece né parece que tá fechado há um bom tempo mas enfim né eu acho que ele é um morador aqui local e falou que ainda funciona Olha só gente que maravilha que bonito né essa paisagem ó E aí E aí e saí gente não esqueça de deixar o like viu se você não é inscrito se inscreve aí no nosso canal a gente agradece e agradece aquele abraço a todos os inscritos e a você que nos acompanha sempre não esqueça de deixar o comentário e aí olha onde o domingo não tá você já deu nome pra ele eu sei que ela é o segurança daqui né mostra ali a casa aí tem ele e o amigo dele olha o tanto de plantinhas aqui você sabe o nome desse plantinha não 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 a maioria de plantinha branca é o canteiro todo dela né e ela é cheia ela cheia de espinho olha o tamanho do quintal dessa casa gente que beleza hein ele e o outro amigo dele né a companhia dele ali mas vive no ambiente bem bem tranquilo ao outro tá lá um amigo dele lá companheira dele é isso aí gente valeu forte abraço e aí